Atenção, as cenas podem ser muito fortes para crianças. Isso é forte pra crianças aonde, cara? É só um maluco sendo arrastado pro inferno. Para com isso, Mark. Dá muito medo. Ah, qual é, moleque? Teve nem sangue na cena, cara. Vai a algum lugar, amigo? O que esse Haldiota tá fazendo em Gotham, mano? Ele tá achando que é o setor dele esse. Agora é a sua vez, bonitão. Não, 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 não! Vai, idiota, vai brincando. Pô, que bicho imaturo, cara. Meu nome é... Tá bom, qual é o lance? Quanto isso vai me custar? A carinha que ela fez aqui, mano. Bagulho esquisito. A cara dela... Essa cara aí é de sapeca, hein, mano? Ei, como é que eu vou descer daqui agora? Não é possível que não tenha uma porta aí, um elevador, uma escada. Entrou em Gotham sem a benção do Batman. Tá querendo perder o anel. Pois é. O Batman manda nessas ruas, cara. Pelo menos à noite, né? Você é de verdade? Desliga isso. Ah, mó luz do c... Na cara do Batman, velho. E o Batman ainda detesta a luz, velho. Pega a sua luzinha e vai pra casa. Gotham é minha. E eu? O cara quer combater o crime com luzinha, velho. O Batman é um quarentão que se veste de morcego e bate em pobre. Pelo menos ele financia alguns orfanatos, né, pela cidade. Ele não bate em pobre, ele bate em bandido. Ah, é verdade. Tem muito bandido que é milionário, né? Tinha que bater em político também. As lanternas verdes podem fazer qualquer coisa. Pelo jeito, menos calar a boca. Nossa, tô vendo que alguém esqueceu de beber um sanguinho hoje. Eu não sou vampiro. O cara tá achando que o Batman é um super-humano, velho. Tá na cara que é só um cara fantasiado. Ha, o Batman que ri. O que isso faz? Ah, nem fã. Como é que ele roubou o anel do cara? Arrancou o anel dele sem o cara perceber, velho. Caraca, esse lanterna verde aí tá sem moral, hein, mano. Por reato, se fosse o John Stewart, o Batman não ia nem clicar. O cara fez o cofre, mano. Incapaz de identificar. Que anel inútil. Isso não vai ser problema pra mim. Pelo amor de Deus, Raul Jordan. Fica na sua aí, cara. Vamos fazer o seguinte. Gun desvipa. Essa voz é clássica do Cyborg. Caraca, o moleque sentou na cadeira do pai do Victor. Moleque abusado, velho. Nossa, o pessoal é contra a Mulher Maravilha, velho. Contra mulheres gasosas. Eu sou Diana, da Ilha Paraíso. Não era temícera? Vai provar o meu aço. Quê? Provar o meu aço? Vai provar o meu aço. Imagina se um homem de aço fala isso, cara. Estão protestando contra mim? Rapaz, a pessoa é corajosa, hein, mano. Se fosse o Homelander aí no lugar dela... Você balança essa espada com um sorriso e assusta as pessoas. E se veste como uma prontuta. Não tem problema nenhum do jeito que ela se veste, mano. Achei linda essa roupa. Agora diga a sua verdade. Me visto com a roupa da Mulher Maravilha. Faz eu me sentir poderoso. Não, velho. Ué, cara. Tá de sacanagem. O cara bota a roupinha da Mulher Maravilha, velho. Que visão do inferno. E olha que nesse mundo existe o Homem de Aço, hein. Você viu um garoto correndo por aqui? Nossa, com essa demora aí, nada suspeito. Fala pro seu pai que ele tinha uma cadeira ótima. Tá, eu falo. Caraca, o Billy era mortário, velho, antes de virar o chazão. Ué, cadê a minha... Nossa, o moleque não arrobou. Que larapio. Victor! Ficou absurdinho nele ainda. Estou rastreando o trajeto dele. Com o quê? Seu satélite particular? Isso foi um palpite, cara. Eu não acredito. Você tem um satélite? O lanterna é muito certeiro, velho. O último a chegar no prédio é... Ah, eu odeio esse cara. Ai, meu Deus. Esse lanterna, meu mano, tá difícil esse cara, velho. Espera aqui. Eu cuido disso. O lanterna verde dá uma surra no Superman e o vídeo vai parar na internet. Olha a surra que ele deu aí, ó. O Batman é muito ágil, velho. Caraca, esse Superman aí nem sua, mano. Caraca, tá difícil, mano, pro Batman. Sem preparo, complica, né, Batman? Caralho, ele ia matar o cara, velho. Meu irmão, um socão daquele já era Batman. Para que servem essas caixas. Salve, Marta. Fala, Marta. Caraca, até que o lanterna dá um trabalhinho, mano. Achei que não ia fazer nada com o Clark. Pô, mas esse Superman tá meio imprudente, cara. Vai destruir a cidade assim, burro. Meu Deus, velho. Vai morrer uma galera aí. Lanterna, se concentra. Se parar de se concentrar, o escudo vai quebrar. Cala a boca. Cala a boca. É, você me convenceu, Bruce Wayne. Fala mais alto aí, cara. O Batman não deu tempo de revestir a máscara dele com chumbo. Quem está colocando estratégia? Mano, que fofinho. Os caras voando na mesma velocidade que o Batman tá correndo, velho. Ou o Batman tá correndo muito rápido, né? Que a invasão comece. Primeiro vilão da Liga de Acero, o Darkseid é fã. Era melhor se fosse o Starro. Nesse mundo, arremessar uma bola é uma piada. O cara tem pai e o pai é assim, mano. Não adianta nada. Pô, custava nada, mano. Vê um jogo, mano. Um jogo só. Essa coisa é mais importante pra você do que seu próprio filho? Victor, pare! O moleque também é imprudente pra cacete, mano. Victor, que é negativo, mano. Victor, do Victor é assim, mano. Caralho, tem muito Victor nesse chat, meu irmão. É só Victor com C, mano. Ainda acha que sou paranoico? É, um pouquinho menos agora. Caraca, eu consigo muito ver o Ryan Reynolds interpretando o Hal Jordan, velho. Acha muito igual o humor deles. Nossa, se corta ali o corpo dela ao meio, ia ser do cara. Nossa, o cara teve que quase perder o filho pra valorizar. Pô, mas tira a roupa dele primeiro, velho. Nossa, o cara que vai fazer os implantes com a roupa ali. Vai grudar no tecido morto. É a melhor comida do mundo, na minha opinião. Isso é um animal mesmo. Eu quero provar um sorvete. E outro pra minha amiga, Hannah. Tem que pagar, né? De algum jeito. Sorvete é maravilhoso! Engraçado que no live action ela também gosta, velho. Esse sorvete vai descer tudo pra jaca dela. Ela aponta a espada pra tudo. Os caras também apontam a espada pra ela. Eu posso obrigá-lo a divulgar esse segredo. Meu irmão, a Mulher Maravilha pensa o tempo todo como uma guerreira, velho. Diplomacia não é com ela não, mano. Na cabeça dela a espada ainda é mais forte que a caneta. Nossa, coitado do cara que tava parcelando esse carro. Ah, aí? Aí sim, mano. Meu irmão, olha o Batman tancando os caras, velho. Os Parademons. Muito bicho, cara. Não para de chegar essas... O cara foi embora e... O que mais engraçado é desse moleque, velho? Só acredito vendo. Eu vendo. Ele já é o Shazam, velho. Não vai ter origem de ninguém. Só do ciborgue mesmo. É impressionante como um sangue verde deixa tudo mais ameno. Se fosse sangue normal, caraca, ia ser bizarra essa cena, cara. Tão violento. É por ele ter vomitado tudo aí, mano. Nós não caímos? O que que está acontecendo? Ah, olha aí, mano. Era isso que o Homelander tinha que ter feito, mano. Lá na primeira temporada do The Boys. Homelander, aprenda. Vamos ser um herói. Você é forte. Eu sei. Ah, não. Romance entre eles dois, não, cara. Eu não sinto nada. E o meninão? Você é meio homem, meio máquina. Você é ótimo, cara. Ele é praticamente um PC gamer ambulante. E está achando ruim. Mas perdeu o pau. Ele pode fazer um mecânico. Ele pode fazer um mecânico com, tipo, mais sensibilidade ainda, velho. Tipo, com 20 mil DPI. O cara fazendo um toque sozinho, velho. É uma grande honra conhecer você, senhor Batman. Caraca, Flash fanboy do Batman. Essa cidade vai ficar em pedaços, cara. Vou ter que recomeçar tudo do zero. Essa é minha. Essa é minha. Olha o cara. Vai peitar? Tá bom. E agora? Eu não sei. Nossa, é raro o Batman falar eu não sei, cara. Modo defensivo adivado. Vou acabar com você. Calma, Super. Caraca, não estou nem namorando ainda. Olá, tudo bem? Eu sou o Shazam. Cadê o raio? As vozes do Shazam. Tá ruim mesmo, velho. Caraca, olha o Darkseid, mano. Muito foda. Esse visual dele tá irado. Só que esse jeitinho de voar aí é muito meme, velho. Fiquem pra trás e assistam o show de luzes. Ai, meu Deus. O Lanterna não cansa de ser humilhado nesse filme, cara. Olha lá. Caraca, ele tá... Memônio. Isso aqui foi triste demais, mano. Que lapada molhada, velho. Melhor chamar a tropa dos Lanternas, cara. Você não vai dar conta, não. Aí. Só o Superman mesmo, cara. E aí, seu namorado? O quê? E aí, seu namorado? Tô escutando duas vozes. Nem magia funciona, cara. Que chapelão da... Ah, esperto. Caraca, boa, Barry. O Barry Allen tem a sabedoria de Salomão. Caraca. Super. Tá foda, hein, mano? Sai da frente, Batman. O Hal não sabe desviar, não, cara? Quando eu tinha 10 anos, meus pais... Batman, deve ter gente aí perto, mano. Se tiver alguém no prédio olhando. Esse cara é mais louco do que eu. Ele é mais louco que o Batman. Engraçado que nesse universo, o Bruce Wayne não é tão famosão, tá ligado? E acerta o desgraçado nos olhos. Como o amaldiçoado é tipo... Eu apoio que a grega gostosa... Caraca. Não é possível que ele falou isso, não, mano. Eu apoio que a grega gostosa falou. Caraca, esse Billy é melhor do que o do live action, mano. Que isso, cara? O pessoal ignorou, mano. Eu sou um exterminador, um androide, um tipo de ciborgue. Agora eu tenho que me preocupar com sistemas operacionais. O Billy tá querendo pegar a Diana. Olha, só nessa animação aí já tem uns três, cara. É ele, o Lanterna, o Super, o Steve Travel, talvez até o Batman. Só que o Batman, acho que ele não ia falar assim, né? Olha o grito do Superman, velho. Ele tinha que dar o soco de massa infinita. Caraca, o Billy estragou tudo, mano. Você é um guerreiro, não uma criança. Tem uma péssima notícia. Será que é o Batman que mata? Ah, mano. Mano, o Darkseid tá brincando com a água ali, velho. E o Aquaman aparece. Caraca, muito f***, mano. É a Diana, casca grossa, mano. Caraca, mano. Meu irmão é muito preparo. Simplesmente o maior detetive do mundo. Caraca, ele matou. Superman do Zack Snyder. Agora o Darkseid só vai atrás da Amazônia. Olha o bicho, tá bato, mano. Dando um soco no pinto dela, velho. Ah, não. Porra, tá de sacanagem. Te nerfaram em flecha. Caraca, o Darkseid tá botaço, mano. Isso sem o Superman, mano. Caraca. Caraca, primeira missão da liga totalmente inexperientes. Acabaram de se conhecer. Já vão derrotar o Darkseid. Com licença, preciso disso pra salvar o mundo. Demorou muito, Barry. Caraca. Ainda deu tempo. Gostava fazer um live action assim? Pois é, imagina um live action do Zack Snyder nesse jeito. Se um soquinho desse pega, meu irmão. Os bichos dando cambalhota no ar, velho. Caraca, que merda é essa? Olha o Darkseid, mano. Tá parecendo o Titã Quadruped. O bicho tá maluco, cara. Esse Darkseid não precisa nem de olho pra enxergar, velho. Pra mim não faz diferença. Chegou o peso pesado, velho. Caraca, esse Superman aí tá poucas, velho. Aquela massagem nas costas. Não foi possível conectar. Puta, tá de brincadeira, mano. Caraca, o Batman tem todo nesse cinto, velho. O computador não está respondendo. Rapaz, ele tá sem zap ali, o Cyborg. Tem camisinha no cinto de utilidades. O Batman é contra a camisinha, velho. O f*** do Cyborg é que se acabar a internet do mundo, ele tá f***ido, mano. Se eu fosse o Cyborg, eu já baixava uns jogos que dá pra jogar offline. O Batirang vai fazer diferença ali, mano. Caramba, que bicho desgraçado de resistente, velho. Pô, finalmente. Cara, chato. A Mulher Maravilha perdeu a espada. Mulher Maravilha tá sem espada, agora ficou sem graça. Depois ela vai pegar a espada do Superman. As caixas-mães foram detonadas. É a voz do Visão. Todo Android, Cyborg, assim. Ser de metal é feito pra esse dublador. Hades, Apolo, Hermes. Tá achando que são deuses gregos? Esses super amigos. Ele falou o quê? Super amigos. Super amigos, velho. É um bom nome. Vocês são super e são sete. Pô, sabe o que falta pra esse sete aí, mano? Falta uma empresa por trás, patrocinando. Que aí vai fazer produtos licenciados, vai fazer filme deles, vai cuidar da imagem. E o Aquaman? Ah, meu irmão, o Aquaman que se f***. Já tem sete, se tiver o Aquaman, vai virar oito. Aí perde o sentido do nome. Ah lá, os peixes tudo mortos. Falei que ia dar m****, mano. O Aquaman vai ficar bolado. É bom pros pescadores, né? Tá aí a deixa, então, pro próximo filme, né? O Aquaman vai ficar bolado.